Oi pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo e hoje vamos fazer uma maionese vegana sem óleo isso mesmo vejam esse vídeo até o final que depois eu também vou fazer uma salada de batata usando a maionese agora se vocês querem uma maionese com óleo nós já temos aqui no canal vou deixar para vocês o link aqui em cima no card e também aqui embaixo na descrição do vídeo então agora vamos a receita para nossa maionese vamos usar como base castanha de caju crua e sem sal vamos deixar aí de molho em água quente por 30 minutos para ficar mais macio e fácil na hora de bater depois é só descartar essa água enxaguar e passar para um liquidificador agora um pedacinho de tofu é opcional se vocês não tiverem não precisa pôr eu já fiz usando apenas a castanha e fica bem gostoso depois vamos entrar com leite vegetal eu tô usando aí o leite de aveia mas pode ser qualquer um desde que não seja um leite leite doce agora um pouco de vinagre branco ou sumo de limão e um pouco de mostarda, sal, levedura nutricional a levedura nutricional fica a critério se você tiver aí põe se não tiver e quiser substituir aqui pode adicionar um pedacinho de alho e um pouco de pimenta branca mas vai colocando sempre aos pouquinhos e provando de acordo com o seu gosto e é isso é só bater até se transformar num creme e agora se você tiver gostando desse vídeo já deixa um like aqui embaixo para mim porque assim você ajuda esse canal continuar existindo e não custa nada se ainda não é inscrito aqui se inscreva ative o sininho de notificações para receber mais vídeos deixe um comentário e partilhe muito continuando vamos fazer agora a salada de batata eu escolhi aqui alguns ingredientes como cebola salsinha milho e ervilha e claro a batata cozida então juntamos tudo misturamos e quem quiser é hora de adicionar sal eu não adicionei também porque eu já tinha adicionado na hora de cozer a batata na água então adicionamos a maionese e podemos conservar na geladeira até a hora de servir E esse foi mais um vídeo aqui no canal para vocês pessoal lembrando só que eu deixo as quantidades e e os ingredientes aqui embaixo do vídeo na descrição façam aí a maionese espero que vocês façam muitas maioneses para as festas de final de ano e quando fizerem não esqueçam de me marcar lá no insta no arroba emilybeigevegan espero mesmo que tenham gostado dessa receita e até o próximo vídeo beijinhos